Semana passada, nós tivemos uma abordagem que, em suma, trabalhava com uma questão muito delicada da fronteira entre gêneros textuais e fronteira entre as artes. Na verdade, é um estudo bastante delicado que aborda essa questão, a questão da identidade do perfil inseparado de cada gênero textual. A gente usa a expressão de identidade de gênero, mas, nesse caso, é a identidade de gênero textual. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a literatura é um campo aberto e histórico de evolução. Então, não dá para definir um fechamento do que é o literário. Assim como outras artes também. Aqui, a gente se propôs a comparar literatura com quadrinhos. Comparar, fazer diálogos. Então, fiz aquelas provocações para vocês, quadrinhos da literatura, quadrinhos da literatura, e acabei a diálogos entre as duas artes. E uma não é a outra. Mas, o que é mais importante, a identidade de cada uma não está estanque, parada, no tempo. Hoje, a gente trabalha com a questão do híbrido. Então, se você for olhar a identidade da literatura, você não vai encontrar algo, um conceito fixo para definir. Tanto que existem discussões até hoje. Assim como dentro da literatura também os gêneros. Por exemplo, o conto. Como é que é o conto? O que é o conto? Se você entrar num livro didático, lá você vai ver uma definição, em um parágrafo lá, o que é o conto. Geralmente, eles vão se basear no Edgar Allan Poe. Porque é o conto lá na sua origem, ou pelo menos na sua sistematização mais ocidental. Só que depois vieram muitos tipos de contos. Contos que se misturam com crônicas. Contos que se misturam com romance, com a novela. Contos que se misturam com o poema. E aí, as fronteiras entre os gêneros acabaram sendo tensionadas. Tensionadas. Não digo apagadas, mas tensionadas. E eu disse também que é uma pergunta mais difícil que existe é definir o que é literatura. O que é literatura. Na mesma forma, os quadrinhos. Os quadrinhos bebem em variadas fontes. É uma arte singular. Ele existe uma existência particular. Mas ele tem uma história. E essa história não está estanque. Então, ele também se hibridiza com outros gêneros. E rouba recursos. Rouba no bom sentido. Recursos. Procedimentos estéticos. Linhas de ação. Constituição de seus elementos internos. Como, por exemplo, a temporalidade. A narrativa. A construção de personagens. Então, há um diálogo intenso com as artes. Com o cinema também. Então, não existe nada puro. Nada puro. Por isso que eu tenho uma resistência muito grande. E vou pela via terridiana. Jacques Derrida. Da pós-culturalismo. Da desconstrução. De questionar as identidades estanques. Por quê? Porque existe um questionamento na obra do Derrida. Sugiro-se para quem tem interesse nesses estudos. E vão estudar a questão da origem. Onde começa cada identidade. A questão é o mito da origem. O Derrida chama. A gente cria toda uma mitologia de fundação. Mas perde o desenvolvimento histórico. E acaba tendo uma visão essencialista de cada gênero textual. De cada arte. Como se ela tivesse nascido. Pronta. E este pronto do tempo atual fosse estanque. Não fosse mais evoluir. Não fosse mais se transformar. Não fosse mais se hibridizar com outros gêneros textuais e outras artes. Então, é o mito da origem que o Derrida estuda. E ele fala isso. Esse estudo a partir da psique humana. A partir da língua. Da linguagem. Da própria arte. Do pensamento. Por exemplo. O Derrida vai estudar. Como o nosso pensamento é calcado em hipnotomias. E como isso é redutor. Fala no Platão. Mundo inteligível. Depois mundo sensível. Um se opõe a outro. Sempre dois. Lá no mundo cristão. Céu e inferno. Deus e o diabo. Sempre dois. E sempre a ideia do uno como algo estável. Deus é uno. Diabo é legião. Tem toda uma mitologia em torno da cultura ocidental. Lá no Freud. De consciente e inconsciente. Sempre dicotômico, aliás. Lá no Fernandes Soussi. Significante e significado. Sempre dicotomias. Então, lá no Jean-Jacques Rousseau. Aquela ideia do bom selvagem. Sempre selvagem e civilizado. A gente sempre está pensando. Transitando entre duas coisas. Bom, entre parênteses. Vivemos uma época de polarização. Agora que isso se radicalizou. Ou é ou não é. Tudo é ser agora. Nada é transitório. Nada é Heráclito. Lembrando Heráclito de Éfeso. Pantahei. Tudo flui. Em grego. A ideia de que as coisas se transformam. Um homem não pode tomar banho no mesmo rio. Por quê? Porque se ele entra outra vez no rio, o rio já é outro. E ele já se transformou. Então, essa ideia do fluxo, a ideia da transformação. Pensada também nos gêneros. Inclusive nos quadrinhos. Pensar que ele está sempre em transformação. E a literatura também. E a linguística e a literatura também. São duas áreas dicotômicas quase. E quadrinhos é uma área múltipla. Que deve ser analisada. Não nessas dicotomias existentes dentro da área de letras. Na linguística e literatura. Então, a gente não vai ter que ir para nenhum lugar. Nós estamos no lugar certo. Nós estamos dialogando sempre. Somos, inclusive, alguns professores. Dentro dos professores aqui. Talvez se aproximam mais as duas áreas. Coisa que o Fiorin batalhou e batalha a vida inteira. E ele já disse em artigo que não espera que isso mude muita coisa. Mas, na verdade, a área de linguística. E deveria dialogar muito mais com a área de literatura. Lembremos do nosso famigerado Jacobson. Que fez isso. Ele foi um dos caras ali que fundou. Um dos fundadores da sociedade ali. De estudos linguísticos de Moscou. Depois em Praga, na República Tcheca. E foi responsável pelos estudos literários. Fundamentais na história da teoria literária. E, no entanto, é um dos principais linguistas aí. Que estão lá na história da linguística. Hoje, evidentemente, sim, sendo questionado em vários pontos. Mas participou ativamente da construção da história da linguística. E quem estuda literatura tem que passar por ele também. Então, é o seguinte. Hoje eu vou... Esse foi um pequeno resumo. Hoje eu vou continuar um pouco essa reflexão. Abordando essas relações. Evidentemente, encontramos em Jacobson uma posição resposta. Uma possível resposta para essa compartimentalização entre a língua e a literatura. Os dois grandes domínios do profissional de letras. Para ele, se o especialista em literatura não abraça a área de linguística, e vice-versa, é a falta de conhecimento da outra área. Dizer dele é incompetente. Dura, sim, bastante. Ora, se nos dois grandes domínios do profissional de letras parece haver uma constante dissociação entre quem é de língua e quem é de literatura, vamos trazê-los uma outra problemática, encaminhando as discussões no sentido de juntar o debate outras áreas. Então, vai argumento na necessidade de... dessa junção, de entender os dois aspectos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas imagens e algumas coisas da literatura, e aí vai ficar um pouco claro isso para vocês. A necessidade de transitar entre as duas áreas. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades, todas em primeira mão. E ativar o sininho de notificações